Música Agora sim é pra valer Diretamente aqui do Corroca Ju Simplesmente meu irmão O maior e melhor evento de forró De todo o Nordeste, de todo o Brasil, de todo o país, de toda a galáxia E nós estamos aqui graças ao convite da galera da Divirta-se Entretenimento Da Aldo Pestas Macedo e da Lepantite Pra conferir o forró da danação Meu irmão, grande Matheus Borba, grande João Alfredo Forró da Show de Bola, forró Caju 2014 Forró da danação pra vocês Papai! Beleza? Tudo bem? Meu irmão, Mário, beleza Matheus? Apesar da namorada ser tímida, eu sei que você não é tímido Renan, aquele descarado Correu, correu Correu, que tava se prende lá Olha que vagabundo Mas em compensação perdeu o show da danação Perdeu, perdeu, perdeu Com compensação perdeu o show da danação, meu brother Já você não, veio curtir Vim, vim curtir a danação Que é uma banda de forró nova aqui do estádio Matheus, que anda muito bem Com toda a certeza E você, veio casado, como é que o cara vem casado? Que Camila não me ouça Vou lhe dar dica Deixa ela aqui tapinhando de vez em quando Eu vou no banheiro Entendeu? Tá aqui pro banheiro Rola pelo menos um peliscão A sua mulher sabe dessa do banheiro também? A Blancorreu e tem os namorados do lado Vem aqui Ela pensa que a gente não tem preparo físico Pra correr pro banheiro Eu tenho preparo físico pra correr a noite toda Entendeu? O tempo eu vou lá Agora, por aqui, por aqui Por aqui, por aqui Essa é de novo Eu tô num preparo físico tão grande Que você não tem ideia Eu ando tomando suplemento, entendeu? Da Tuche Fitness Olha, Tuche Fitness Aí eu tô aguentando demais correr atrás do povo Só fale comigo Vergonha Ah não, é um negócio de vergonha Vergonha tem que ter Quem é feio? O cinegrafista Mas você não Você é um espetáculo Eu vou fazer o Tuche Fitness Pra você não ficar muito tímida Eu vou fazer Só lhe dar um 360 Pode? Tá, o que é isso? O que é isso? Você é estudou física? Ai que sério Pro colega Você Ela não deixou não Mas de qualquer forma Quando ela sair A gente acompanha Você trabalha No banco Não é isso? Exato Eu fui descontar um cheque Essa menina saiu Pra conferir uma assinatura Porque essa assinatura Não está batendo Não sei o que Das coisa Do banco central Não sei do que Rapaz Decore minha cara Quando eu for lá Não tem coisa Tá decorado Isso Assim não vamos falar de trabalho Não Vamos falar de nós dois Eu vi você de aliança Foi engano meu Não, não, não Não tem aliança não Ah não Eu sou solteira então Graças a Deus A gente pode se agarrar tranquilo Galerinha que está curtindo o canal elétrico Estou aqui do lado do parceiro Matheus Borba E forró da da nação Conforme prometido pra vocês Estamos aqui no forró caju Pra mostrar Essa banda Que é sensação Meu brother Vou lhe perguntar uma coisa Como é que faz Pra em três meses Aliás Acho que nem tem ele Três meses completos Dois meses e meio Dois meses e meio O nome da banda Já está tão estourado aí Só que se fala Nas redes sociais É do trabalho de vocês A gente sabe Da seriedade de tourinho Da galera da divirta-se Mas meu irmão É pouco tempo O pai já está tocando No forró caju papai Fala galera Do canal elétrico Alô Revinho Gama Meu parceiro Meu irmão Que veio aqui Prestigiar também O show da da nação É isso aí Revinho Dois meses e meio só A da nação Graças a Deus Cara Está caindo na boca Da galera A galera cantando Indo nos shows A galera curte muito E eu estou Agradecendo muito a Deus Porque a cada dia mais A galera está reconhecendo Nosso trabalho E isso É muito gratificante Com toda certeza Você já está sabendo Olha a Dani ali Dani meu lindo É o que? Camarim da da nação Só tem potência Meu irmão Eu não vou nem mostrar Além das potências Olha só O design das multias Das danadas Pode chamar das danadas? As danadinhas As danadinhas É Mateuzinho agora Quer saber o seguinte Você Quer dizer que além de vocalista Você compõe Você está no projeto Com a galera Conta pra gente direitinho Como é que é isso aí Ó Eu sou também sócio da banda Na verdade Esse projeto já Existia há um tempo Dois meses e meio atrás A gente entrou nessa banda Aí Nesse projeto Está dando certo Graças a meu bom Deus Eu chamo de família da nação Toda a galera presente aqui Pegando a galera Na hora do rango É sim Eu sei que João Alfredo Não vai querer falar Eu quero dizer o seguinte Quem quiser levar Danação pro seu evento Como é que faz meu brother? É só você ligar Pra divirta-se Entretenimento Divirta-se 99074848 Pode ligar que eu atendo Mentira Mentira Não vou atender não Quem atende é João Alfredo Pode ligar É um gordinho Bonitinho Vai aparecer de todo jeito Parceiro Tamo junto aí irmão Vocês curtem agora Esse clipe super especial Mostrando a pegada Do forró da nação Forró da nação Vocês vão ouvir falar muito Nessa moda A danação chegou Papai Música Música Fala meu amigo Minha amiga Que curte a danação Sou Matheus Borba Do forró da nação E eu também estou aqui Quebrando um galho No canal elétrico Vai da nação Meia chuva Impediu a galera De curtir Forró da nação É isso aí galera Meia chuva Impediu A turma De curtir Forró da nação E o quebra galho Vai ficando por aqui Meu brother Agradecendo sempre A perlocadora Que sempre está com a gente A hidrocar Veículos também É para o chefe Que está fazendo Eu ficar Muito mais gatinho Junto com a Vibonati Também a replicar Sales Sales Juninho Gerard E toda a galera A replicar Sejam bem-vindos Quebra galho Vai ficando por aqui Até a semana que vem Forró da nação Ficou e ficou a galera Curtindo Filma a galera Filma a galera Que eu gostei do povo Meu irmão Fui Hidrocar Veículos A número 1 em picapes Visite-nos E faça um excelente negócio Seminovos Com garantia de procedência Garantindo sua segurança E mais conforto Para sua família Hidrocar Veículos Avenida Pedro Calazans 998 Telefone 3211 3843 Dispomos ainda De outro braço forte Do nosso grupo A Hidrocar Transportes Aluguel de caçambas Retro-escavadeiras Limpeza de barreiros Aterros Demolições E terraplanagem Hidrocar Transportes Ligue 9934 1701 Ou 9820 0669